Fala galera do canal do Raposo aqui, perfeito, rapidinho aqui pessoal, só para deixar registrado Pessoal, estou aqui com o Multilaser MS50L, procedimento de ar de reset, desbloquear, formatar, perfeito Rapidinho, tá? Só para deixar registrado aí, e para aproveitar também a galera que está pisando Desbloqueio da conta Google desse aparelho, tem um link na descrição do meu outro canal Aproveita, faça sua descrição lá, e tamo junto e as nós Aqui pessoal, rapidinho aqui, sem conversa, sem conversa afiada, aqui ó Seguramos o botão de volume para cima, perfeito, ó Volume para cima, agora o Power, perfeito? Seguramos aqui por alguns segundos Podemos soltar, perfeito? Aqui a gente navega com a opção aqui, com o volume menos até a opção limpar dados e restauração de fábrica, perfeito? Pessoal, vou aqui ó, com o volume menos, ó Confirmamos com o botão Power, aqui a gente vai na opção Yes, delete a user data, rapidinho, ó Perfeito? Agora vamos na opção aqui ó, reiniciar sistema, se por acaso você quer uma formatação mais completa, mais complexa, enfim, essas coisas todas, limpar tudo Vocês vem aqui na opção, limpar partição e cachê, vocês estão vendo aqui, perfeito? Eu quero um hard reset simples, eu vou aqui reiniciar sistema, pronto Dentro de alguns minutinhos o aparelho já volta sem a senha de pin ou de desenho Lembrando, parou no FPRP contra Google? Tem um vídeo aqui embaixo na descrição Tchau pessoal, até o próximo vídeo, abraço a todos Tchau pessoal, tchau Tchau pessoal, tchau